Queridos telespectadores da Rede Vida de Televisão, Canal da Família, do meu canal social Padre Robson Oliveira, Vida Plena, Igreja na Mídia, querido povo santo aqui presente, hoje a palavra do Senhor vem nos chamar a atenção para aquilo que mais interessa em nossa vida, estar com o Senhor, na presença do Senhor, comungar do Senhor e é isso que torna a nossa vida uma vida plena, uma vida cheia de sentido, uma vida realmente compensada, muitas vezes principalmente em tempos atuais, nós nos vemos presos a um redemoinho de coisas, sejam afazeres de casa, sejam trabalhos da rua, sejam coisas que devemos ou devíamos realizar e nossa cabeça muitas vezes se enche de tantas coisas, compromissos, isso, aquilo, aquilo outro, problemas, notícias, situações, coisas que estão ocorrendo no mundo, nossa cabeça vai sendo tomada de informações todo o tempo, você pode ver o quanto nós estamos linkados aos excessos deste mundo, o quanto nós estamos conectados a este mundo que nos mostra um frenesi, uma correria, uma perturbação e Jesus vem nos convidar, aquiete-se, como nós aqui estamos fazendo agora, aquiete-se um pouco, venha ficar aos meus pés, aprenda de mim, escute a minha palavra, escute o que eu tenho a lhe dizer, porque isso é o mais importante na sua vida, muitas vezes essa agitação toda que o mundo nos apresenta, pode até nos levar a uma sensação ruim no coração, de vazio, o que adiantou meu Deus, tanta coisa que eu fiz, tanta coisa que eu fui preenchendo aqui no meu dia a dia, e isso, terminei o dia com coisa faltando, e ainda assim mesmo não deu em nada, ou não deu em muita coisa, e a gente deixa de cuidar do nosso coração, não só do coração carnal que também é importante, mas principalmente do coração espiritual. aqui ele conta esse momento em que ele esteve na casa de Marta, ele entrou lá naquele povoado, na casa de Marta, sua irmã Maria, enquanto Marta cuidava muito bem de Jesus e tentava fazer ali para ele umas coisas gostosas na cozinha, estava bem preocupada em deixar Jesus à vontade, feliz, satisfeito, com o estômago cheio, queria acolher bem Jesus, está certo, ela estava certa. Maria, a sua irmã, resolveu ficar ali aos pés de Jesus, escutando o que ele tinha a dizer, e foi no momento em que Marta reclamou, Senhor, olha a Maria aí sem fazer nada, fala para ela vir me ajudar aqui, tem coisa no fogo, no forno, tem coisa para picar aqui, para organizar, para refogar, tanta coisa. O padre entende um pouquinho de culinária, viu gente? Ó, picar, refogar, tem coisa no forno, né? E eu sei fazer uma paeja, eu sei, é, não brinca comigo não. Na cozinha lá eu dou conta, viu? Passo fome não. Enquanto ela estava lá preocupada, lá na cozinha, com coisas da vida cotidiana, é isso que a palavra de Deus quer dizer, viu gente? Coisas da vida cotidiana, daquilo que realmente não acrescenta tanto, mas é importante também, porque não é que as coisas que nós temos de compromisso não são importantes, são, mas aquele momento não era para isso. O mais importante, é isso que Jesus veio aqui dizer, o mais importante, a melhor parte, Maria escolheu, e você está aqui perdendo. Era bom fazer as coisas? Sim, mas o mais importante é Jesus. Por isso, minha irmã e minha irmã, guarde isso no seu coração, fazer as coisas é obrigação nossa, cumprir compromissos é obrigação nossa. Você tem os seus, em cada escala, sim, você sabe o que é que você tem que fazer, que você não pode deixar de fazer, mas não deixe esses momentos orantes, de ouvir Jesus, de rezar, de comungar com Ele, passar em branco, viu? Não deixe. Ensine isso para os seus filhos também. A parte mais importante da nossa vida, e o que realmente dá sentido ao nosso existir, é o nosso espírito. Porque é Ele que ilumina a nossa alma, para que nós realmente tenhamos aquela energia de levantar de manhã, querer viver a vida, enfrentar as dificuldades e os problemas de cada dia, resolver situações, continuar vivendo, deixando esse sangue correr nas veias, e as coisas irem acontecendo com sucesso. Sem Deus, eu não consigo. Sem o Cristo na minha vida, eu nunca vou conseguir. Por isso, guarde isso na sua vida. Tenha isso como um valor para você. E tenha também a diligência, o zelo, de oferecer esses valores às pessoas que estão contigo. Veja só, Paulo, mesmo que tarde, acordou para aquilo que era mais necessário na sua vida. Hoje a primeira leitura fala de Paulo dando um testemunho da sua conversão. Ele começa assim lá em Gálatas. Gálatas, vocês certamente ouviram falar de mim, da minha conduta no judaísmo. E não era boa. Paulo era um fariseu, Paulo era muito inteligente, ele tinha cidadania romana, porque sua família trabalhava para Roma, servindo para eles materiais lá de cavalo, aquele manto que colocava no cavalo, eles que produziam. E por tão bem servir Roma, Paulo ganhou o título de cidadão romano junto com sua família. Como é que chama aquele negócio, bacheiro, né? A gente coloca no cavalo assim, aquela manta antes de pôr a cela. Sim. Paulo conhecia tudo sobre a lei judaica e a Torá, o livro do Deuteronômio. Paulo perseguia cristãos, a sua conduta era essa. Ele era fariseu, mas também era um ativista. Ele perseguia cristãos. A morte de Estevão, Santo Estevão, teve a presença de Paulo. Paulo estava ali, enquanto Estevão era apedrejado. Paulo, ele tinha uma relação muito boa com a sinagoga, com o templo. E os chefes lhe deram, inclusive, uma carta para que ele pudesse matar e perseguir e matar cristãos em Damasco. E foi ali que ele acordou para a vida. Quando Jesus o derruba do cavalo e diz a ele, perguntando, por que você me persegue? E ele fica muito tempo com os olhos fechados, vendados, tapados, cego. Até que ele vai se convertendo àquilo que ele odiava, que era o cristianismo. E ele vai dizer o quanto mal, o quanto mal ele realizou na vida das pessoas. Aí ele diz, quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno, ou seja, aquele que me escolheu desde quando eu nasci. Porque Paulo deixava claro que mesmo que nós hoje não sejamos aquilo que devíamos ser. Olha isso para a sua família, para aqueles que ninguém acredita que vai mudar de vida. Deus tem um plano para todos nós. Tem um plano para a minha vida, para a sua vida e tudo o que acontece nela. Aquele que me separou, me chamou por sua graça, revelou-me o seu filho, para que eu pregasse-o, para que eu o levasse aos pagãos. Olha que missão bonita. No momento da vida de Paulo, ele percebeu, percebeu, meu irmão e minha irmã, que ele deveria realizar mais. E não aquilo que ele estava realizando, mas a sua vida deveria ser mudada, para que ele realmente fosse um verdadeiro instrumento de Deus, que ele acreditava. Ele não era pagão, ele era judeu, era muito zeloso, era um fariseu. Mas estava no rumo errado. Como tantas pessoas, meu irmão e minha irmã, estão também no caminho errado da vida, e não acordaram para a verdade de Deus, que ainda não entenderam como servir direito o Senhor. Olha que ligação tem isso tudo, com aquilo que o Evangelho nos diz. Escolher aquilo que realmente nos leva ao céu. Paulo fez essa escolha. Nós também devemos fazer essa escolha, cada vez mais, renová-la em nossa vida, nosso coração. E nós também devemos ensinar as pessoas a escolher esse caminho. Porque tem muita gente que até quer servir a Deus, ama o Senhor, mas não vive como se fosse assim. Tem muita gente que precisa converter muita coisa na vida. Tem muita gente que precisa mudar o temperamento, o modo de ser, de julgar, de agir com as pessoas. E quando a gente olha para nós mesmos, nós já vamos percebendo que essa mudança tem que começar de nós. Eu sou o primeiro que precisa mudar, antes de ficar apontando o dedo para que os outros mudem. Eu sou o primeiro que precisa me converter, antes de ficar achando que os outros têm que se converter. Eu sou o primeiro que precisa experimentar Jesus realmente na sua essência e beleza, sentando-me aos pés dEle, como fez Maria, aprendendo dEle, iluminando a minha vida, para que depois eu ilumine em Cristo a vida dos meus irmãos. É um caminho, meu irmão e minha irmã, que começa comigo e vai até os outros. Porque eu não posso oferecer o que eu não tenho. Eu não posso oferecer às pessoas aquilo que eu não conheço, que eu não sei nem como apresentar, não conheço nem o rótulo, nem a capa. Sim, eu não posso dar o que eu não possuo. Vamos pedir ao Senhor que nesse Evangelho de hoje, nessa leitura tão bela, da carta que Ele escreve em São Paulo aos Gálatas, que nós aprendamos o mais importante de nossa vida, estar na presença do Senhor. E fazendo assim, reze também pelos outros, mas principalmente, peça ao Senhor, Senhor, convertei, transformai, iluminai a minha vida, para que eu seja um instrumento da Vossa graça na vida das outras pessoas. Que o Senhor te abençoe, guarde nossos corações, para que vivamos segundo a Sua Palavra, e o coloquemos como centro principal da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.